Foi inaugurada em Roraima mais uma etapa da rede de esgoto sanitário de Boa Vista. O trecho vai beneficiar 38 mil pessoas da capital. As obras dessa etapa do sistema de esgoto contaram com cerca de 90 milhões de reais de investimentos do governo federal, de um convênio feito com o Ministério do Desenvolvimento Regional e um milhão do governo estadual. Boa Vista passa a contar com mais de 76% da rede de esgoto implantada. Traz um benefício social, por quê? Porque você possibilita qualidade de vida, não só para os pais dessas famílias, mas principalmente para as crianças, porque é uma residência sem esgotamento sanitário, os residentes, aqueles moradores estão muito mais susceptíveis a doenças. Com a conclusão dessa etapa das obras, 38 mil pessoas serão beneficiadas em 7 bairros de Boa Vista. A expectativa é que até o ano que vem a rede de esgoto da capital tenha mais de mil quilômetros de extensão e atenda a mais de 66 mil casas e comércios. A urbanização aqui do nosso município acaba melhorando a vida de nós, dos animais e tudo mais. Também evita a questão de doenças, de mosquito também, então só é benefício.